Este é o Roberto, morador de Uberlândia. Ele pegou sua nota de serviço com CPF, cadastrou no site da Prefeitura e ganhou 100 mil no programa Nota Certa. Isso mesmo, 100 mil em dinheiro, pra gastar como quiser. Contratei uma prestação de serviço no valor de R$19,90 e fui sorteado com nota certa, ganhei R$100 mil. Já são 417 ganhadores e quase um milhão em prêmios já entregues. Quase um milhão! Tá esperando o quê? Faça como o Roberto, cadastre sua nota de serviços e concorra até R$50 mil todo mês e a R$210 mil no fim do ano. Nota Certa, 417 ganhadores e quase um milhão em prêmios já entregues. Fique do lado da sorte! Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem!